Você tem aqui, tem os meus dados, tem o meu telefone logo na cara, você pode mandar uma mensagem, me inclui aí no grupo por favor, avisa com o grupo, o grupo do Lacan, o grupo do Winnicott, o grupo de Teoreias da Personalidade, que também é um curso que tem rolado, que é o público de sábado, né? Então, você tem alguns grupos, você vai direcionar qual você quer ir. Então, vamos lá. Não, o lance da máscara... O lance da máscara é o Jornal Nacional, mas tinha visto o Adnet, tinha visto o próprio presidente. Mas é isso também, né? Boa parte da nossa... Tudo bem que tem lá a dimensão da irritação, mas também muito de crise, de pânico, né? Tá baixo aí o som de você, gente? Então, seu áudio aí, aumenta aí. Eu posso até colocar um microfone, mas normalmente não tenho precisado. Se ficar muito baixo, aí eu ponho. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Então, estamos no seminário 1, tentando chegar no capítulo 5, mas até coloquei que é o... O capítulo 5 hoje, mas eu preciso dar umas pinceladas no 4 ainda. Lembrando que não temos a menor pressa de trabalhar esse seminário. O seminário vai na velocidade que for possível. E como temos aí, sei lá, esse tempo de coronavírus até aumente a frequência, né? Quem sabe? Mas então, vamos lá. Trabalhávamos... A última, o último encontro, eu fiz uma pausa nesse livro aqui, e aí eu fui com vocês no texto do Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um texto, assim, fundamental para entender como é que o Lacan pensa naquela forma, naquela frase, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, é um livro do Freud muito gostoso de ler, é um livro do Freud que... Ele é aquele livro que é convidativo, que é quase uma coisa de investigação, assim, olha o que ele pensou aqui, ali. Não é um livro muito teórico, quase nada de teoria, mas ele é um livro mais dessa investigação. Então, vale muito a pena, se você nunca leu. E aí, o combinado naquele encontro foi falar do primeiro capítulo, quando ele traz o esquecimento dos nomes próprios, e trouxe, então, o esquecimento do Signorelli. Lembrando para vocês, ele está lá numa viagem de trem, tem um cara lá sentado junto com ele nessa viagem, eles começam a falar sobre viagens da Bosnia, da Zegovina, aí fala, então, dos afrescos, da pintura, não sei o quê, E aí o Freud vai dizer, ah, você já viu os afrescos pintados pelo... E aí a palavra, o nome Signorelli não vem, né? E aí o Freud vai explicar depois por que o Signorelli não vem, o Signor, Senhor, e ele vai fazer uma articulação desse Senhor com o Herr, que é uma expressão que os turcos usam ao se referir ao médico, né? Morrer, não tem o que fazer, então, nessas horas, há de se morrer mesmo, a não ser na questão sexual, e aí sim, é o único momento que sai desse lugar prostrado, enfim. Então, a coisa vai caminhando por essas vias. E o que é muito legal de ver nesse caso que o Freud traz, é a própria estrutura de como as palavras se configuram no inconsciente. Eu trouxe pra vocês uma das aulas, no livro do Alfredo, neste livro aqui, chamado Grafo do Desejo, Alfredo, Ei Deus tem, eu achei que fosse ser o Deus tem, mas não é, depois eu peguei alguns vídeos do pessoal apresentando ele, falou assim, então eu vou respeitar o jeito que falam, e ele traz uma passagem que eu coloquei pra vocês, que, na verdade, quer ver? Deixa eu pegar aqui o trecho, que fala assim, ó, o analista, propriamente dito, não escuta, o analista lê. E aí, Nádia, beleza? Ele não escuta, ele lê. E você começa, né, fazendo uma, putz, olha que coisa maluca aí, só isso muda completamente a nossa forma de pensar a coisa, mas quando você pega a psicopatologia da vida cotidiana e você percebe como é que o Freud faz o percurso pra entender por que ele esquece o nome próprio, você vai ver que tem muito mais essa ordem não da escuta, mas de como a palavra se escreve, né, a letra. Também eu vou fazer mais pra frente, diferença de palavra, de letra, essas coisas todas, que são, tem lugares específicos em Lacan, mas ainda não apareceu o problema pra gente, então vamos tentar resolver os problemas que aparecem na ordem que aparece. Então você vê ali que ele pega essa palavra, o signorelli, por que que ele esquece? Ele faz toda aquela montagem complexa, deixa eu ver se tem aqui, aqui não tem, tem só no livro do próprio Freud, que ele faz todo um esqueminha, assim, né, uma metade de uma palavra, o signorelli, o her, o senhor, e aí então a lembrança da paciente que se matou, aí a questão da morte, da sexualidade, então ele faz toda uma amarração e mostra como as coisas, como essas palavras se articulam. Então sai daquela ideia, por exemplo, de que a palavra simplesmente é uma coisa depois da outra. Até uma coisa interessante de pensar, que são as duas vias pra pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem, que eu posso pensar tanto no sentido diacrônico, uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra, mas também no sentido sincrônico, uma coisa acontecendo ao mesmo tempo que outra. Então os eixos do discurso, então tem uma palavra depois da outra, que é uma linha temporal aqui, e aqui eu tenho uma linha, que é horizontal temporal, e uma linha vertical, que é atemporal, a falta do tempo no tempo. Coisa bem interessante. E aí você começa a ver como a relação das palavras, a articulação das palavras não se dá dessa forma, uma depois da outra, então você tem ali essa multideterminação, que o Freud chamou de sobredeterminação na interpretação dos sonhos. Então, hoje eu vou provavelmente ficar fazendo saltos aqui de textos, porque tem muitas ideias vindo por conta desse ponto do trabalho aqui, mas enfim. Então eu acho que uma das coisas fundamentais foi isso, de então o inconsciente, ou melhor dizendo, o analista propriamente dito não escuta, o analista lê, e pensar nessa dimensão, de ler nesse sentido, de pensar, de ler a palavra tanto no seu nível horizontal, quanto no seu nível vertical, o nível diacrônico e o nível sincrônico. Faz sentido isso? Sim? Se as coisas vão dessa forma? Muito bem, aí, no texto, chegamos num ponto que fala disso, na página 67 do capítulo 4, vamos finalizar o 4, das primeiras pinceladas no 5, então eu fiz a pausa, entrei no livro do Freud, e depois o próprio Lacan vai explicar essa parte do livro do Freud, então ele fala, né, Bósnia e Zergovina, a palavra Bósnia, aí fala das anedotas, Rer e Zergovina, Rer, Rer, Signorelli, Rer do Senhor, então todas essas coisas se articulando, então Freud mostra a escrita disso, e eu não vou repetir essa parte, porque essa análise já foi feita no outro encontro, então eu preciso passar por aqui. Agora, o que começa a ficar de um passo adiante do que nós trabalhamos no último encontro, foi aqui na página 69, que tem a seguinte questão, o que decapita, pois, o Senhor é? Tudo se concentra com efeito em torno da primeira parte desse nome, né, Senhor, Senhor, Rer em alemão, Rer, Zergovina, se concentra da primeira parte desse nome e de sua ressonância semântica, é na medida que a palavra a que pode revelar o mais profundo segredo do ser de Freud, não é dita, que Freud não pode mais se ligar ao outro, se não pelas sobras dessa palavra. Olha que importante que ele está falando aqui, ó, é na medida em que a palavra a que pode revelar o mais profundo segredo do ser de Freud, lembrando que o Freud, ele tem o lápis, não consegue lembrar o nome da palavra, o nome do pintor, porque a palavra se associa à morte e à sexualidade. Então, isso seria o segredo de Freud aí. Então, coloca aqui, ó, o mais profundo segredo do ser de Freud não é dita, que Freud não pode mais se ligar ao outro, que é justamente aquele ponto, da resistência que a gente tem falado até então, na análise, se não pelas sobras dessa palavra. Então, a resistência aparece aí, né, a coisa desmonta, a palavra fica esse resto, só ficam os restos, o fenômeno do esquecimento está aí, literalmente manifestado pela degradação da palavra na sua relação com o outro. Ora, isso é onde eu queria chegar, através de todos esses exemplos, é na medida em que a confissão do ser não chega ao seu termo, que a palavra se lança inteiramente na vertente em que ela se agarra ao outro. Então, de novo aqui, ó, é na medida que a confissão do ser não chega ao seu termo, que a palavra se lança inteiramente na vertente em que ela se agarra ao outro. Lembrando aqui, nós falamos também na aula anterior, na outra, lá duas aulas atrás, daquele ponto em que a passagem de Freud traz uma série de coisas, mas a única coisa que interessa é uma única palavra, no fim das contas, e o sonho é dessa característica, não precisa ser lembrado completamente, o que importa do sonho lembrado às vezes é ali uma palavra só, um traço, um significante, uma coisa assim. Então, aqui continuando, não é estranho a essência da palavra, se é que se pode dizer isso, o agarrar-se ao outro. A palavra é mediação sem dúvida, mediação entre o sujeito e o outro, e ela implica a realização do outro na mediação mesmo. Um elemento essencial da realização do outro é que a palavra possa nos unir a ele. Está aí o que lhes ensinei sobre tudo até o presente, porque é nessa dimensão que nos deslocamos incessantemente. Mas há uma outra fase da palavra que é a revelação. Opa, agora ficou interessante. Revelação e não expressão. O inconsciente só se expressa por deformação. Pagem que estamos, Adriana, é na 69, se for no meu volume aqui, capítulo 4, capítulo 4, é capítulo 4, agora está na parte 3. Então aqui, então revelação e não expressão, o inconsciente só se expressa por deformação. Então veja, o ato falho do formular, o lapso do Freud, a palavra que vem misturada com as outras, que é justamente isso, não é da ordem da informação, mas é da ordem da deformação, por isso que eu tenho lá o grupo deformação psicanalítica, e é desse aspecto da revelação. Escrevi, nesse verão, função e campo da palavra e da linguagem, sem colocar ali intencionalmente o termo expressão, porque toda obra de Freud se desdobra no sentido da revelação e não da expressão. A revelação é o móvel último daquilo que procuramos na experiência analítica. Então aqui é bem legal pensar nisso porque você tem a ideia do inconsciente nessa via de que causa essa... o sujeito fica estupefado, assim, ou a ordem da... essa ordem da revelação que ele traz. Aliás, ele traz aqui o que ele escreveu nesse verão, esse texto, função e campo da palavra e da linguagem, fundamental, acho que é o texto introdutório, assim, de Lacan, bem interessante. A resistência se produz no momento em que a palavra de revelação não se diz, em que, como Estreba, o escreve muito curiosamente, no fim de um artigo execrável, mas tão cândido e que centra toda a experiência analítica em torno do desdobramento do ego, de que uma metade deve vir em nosso auxílio contra a outra, em que o sujeito não tem mais saída. ele se agarra ao outro porque aquilo que é impedido em direção à palavra não acedeu a ela. A vinda parada da palavra, na medida em que alguma coisa talvez a torne fundamentalmente impossível, aí está o ponto pivô em que, na análise, a palavra bascula inteira para a primeira face e se reduz à sua função de relação ao outro. se a palavra funciona como mediação é por não se ter realizado como revelação. Então, olha só o que ele está falando aqui, você está entendendo? Provavelmente não, porque não estamos entendendo ainda, mas vamos lá. Olha o que ele coloca, se a palavra funciona como mediação é por não se ter realizado como revelação. Aí, se você voltar, ele coloca, há uma outra face da palavra que é a revelação. E o inconsciente só se expressa por deformação, que não é uma expressão. Exatamente, é uma expressão só se for no sentido de estar criptografada, que está disfarçada. Então, veja só, você tem lá o inconsciente, pode ser uma expressão, mas é uma expressão que não vem sobre forma clara, ele vem cifrada e é da ordem, então, do próprio trabalho da análise conseguir percorrer as associações para que algo seja revelado. Então, é bem legal porque isso acontece, Freud, então, tem o lapso ali, não consegue se lembrar do nome do pintor, então, ali, é o inconsciente se expressando por deformação e aí ele começa, então, todo um trabalho de associação e então ele tem a revelação da, putz, então, foi por isso que eu não recordei o nome. Então, é bem legal isso porque é assim que se trabalha, não só para pensar na interpretação dos sonhos, ou melhor, no lapso que ele trouxe, mas também na interpretação dos sonhos, mas pensar na própria estrutura da fala, do paciente numa sessão. Então, o bem mais interessante é quando tem o tropeço. Por isso que eu falei para vocês, a deformação, Adriana, é, é, tem algo ali, o lapso seria uma deformação, sim, é uma deformação porque ela, é a mesma coisa quando você pensa assim no sonho, o material que é sonhado é uma deformação do conteúdo, porque se o conteúdo não for deformado, a censura vai impedir a coisa aparecer. Agora, se ele vem deformado, se ele vem disfarçado, aí ele pode se passar pela censura. Então, é interessante que passa a censura, mas passa não da ordem clara de uma revelação, bem cifrada. E aí tem todo o trabalho e não é à toa que o Freud elege para falar disso a esfinge, que é o decifra-me ou te devora. Então, você precisa decifrar. Então, tem esse ponto. O outro ponto que eu já falei numa aula anterior é que o Freud ele fala na interpretação dos sonhos que ele diz assim, nós tratamos como sagradas escrituras aquilo que os autores anteriores simplesmente ignoram e pulam. Então, aonde tem o tropeço da linguagem, o tropeço da fala que para as outras pessoas elas dizem, ah não, tudo bem, continua, não interessa isso. É justamente ali onde a palavra tropeçou, onde a palavra saiu estranha assim e tudo mais, aonde teve esse probleminha que ela quer escutar. o lapso seria, então, ela é expressão, não é Rodrigo, mas ela é expressão, o lapso é interessante porque ele vem, mas ele vem só como a falta de algo e aí ele vai forçar o sujeito a fazer as articulações. Tudo aquilo que causa interrogação no sujeito que o leva a se perguntar e então fazer as suas associações eu posso pensar como uma manifestação do inconsciente. Por isso que o Lacan fala assim, o que é a neurose? Ele fala, a neurose é uma pergunta. Então a neurose é uma pergunta no sentido de que você pode chegar, chega o paciente na sessão e ele começa a falar uma série de coisas, a nossa função inicial é meio que fazer a pessoa se interessar por aquilo que ela fala. Começar a interrogar as coisas que ela fala, não necessariamente as coisas que ela se surpreende a falar, mas também coisas que ela sempre fala e tem valor de zero. Mas você então por conseguir escutar de uma forma curiosa e aí eu estou falando várias coisas que tem uma sacada nesse livro do George Forbes aqui que eu até vou separar um texto para o nosso próximo encontro para mandar para vocês que ele vai dizer assim uma hora que o psicanalista tem que ser curioso. Um curioso é um curioso meio que de inflacionar aquilo que está sendo trazido. Mas o que é isso? O que é tal coisa? Um curioso e ao mesmo tempo ele coloca assim, temos que ser curiosos mas ao mesmo tempo não podemos compreender. Ele pega esse trecho no seminário 2 do Lacan que ele fala assim dois problemas. Temos nos psicanalistas que não são curiosos e compreendem. Então não queremos não ser curiosos e não queremos compreender. Então precisamos ser curiosos e ao mesmo tempo não temos que compreender. O que isso significa? Eu sou curioso sobre aquilo que o paciente traz mas ao mesmo tempo eu não entro respondendo aquilo que eu levantei uma curiosidade sobre. Então tem lá minhas interrogações e aí quando a pessoa entra e fala mas por que você quer saber disso? Por que então você pergunta isso? Eu não sei. Eu estou ali abrindo perguntas abrindo perguntas abrindo perguntas aí cai nisso ali me pergunta qual o limite da curiosidade? Já volto aqui deixa eu ver uma outra coisa temos a língua matana por erro e consciência é diferente tem suas próprias compreendo que a deformação é pelo fato de que não temos o hábito de conhecê-la pode ser também é a hora por isso que a gente por isso pensando nisso o jeito que você coloca quando a pessoa fala que eu vim para a análise para me conhecer na verdade seria isso eu vim para a análise para me desconhecer porque eu preciso me deparar com o desconhecido que habita em mim que governa tudo acho que é mais ou menos por aí então acho que estamos voltando para isso a Aline colocou qual que é esse limite aí não sabemos esse limite é o limite que você vai fazer vai experimentar vai levar para a sua supervisão para a sua análise essas coisas todas mas é interessante isso é uma curiosidade mas vai também encher de pergunta mas assim se mostrar interessado para aquilo que a pessoa traz eu preciso trazer um texto para vocês vai ser muito claro porque o Forbes não sei se vocês gostam ou não eu gosto dele ele é o Steve Jobs da psicanálise mas eu curto porque ele traz um exemplo muito legal que ele vai passar por tudo isso que a gente está falando desde o paciente que é o chato e que o analista se mostra interessado então ele sai desse lugar opa então talvez não seja tão chato assim aí quando ele acha pô agora então eu não sou chato o analista meio que dá aquela meu não quero saber disso falar de outra coisa então eu acho que tem isso é curioso o curioso valoriza que é um outro raciocínio que é trazido também do zero à direita a ideia dos hindus que o zero à direita multiplica grandezas então o analista como o zero multiplica a grandeza a escuta do analista pega aquilo que é ridículo do paciente que ele toma como ridículo e por ter uma pessoa interessada e curiosa no que ele traz de ridículo transforma a coisa transforma isso daqui numa coisa muito interessante mas é muito legal pensar nesse sentido porque na análise você cria essa experiência de aquilo que é ridículo pra você porque é ridículo você sente que é ridículo porque é isso que você deseja não está de acordo com as regras sociais de convívio então você deseja algo ridículo você não quer falar disso e meio que na análise é um lugar pra você se autorizar a falar disso e ver a importância que isso tem pra você e não só deixar o seu ridículo de forma neurótica contida mas o seu ridículo podendo se expandir mas ao mesmo tempo que você inflaciona colocando esse zero à direita então um vira dez que vira cem que vira mil que vira dez mil então por mais que você inflacione seu ridículo e deixe esse ridículo pra você ainda assim tem a dimensão que isso é pra você tem uma fala que eu costumo colocar muito assim em aulas em sessão não porque pode ser um pouco mais pesado mas eu coloco muito em aulas às vezes é isso o que é importante pra você é merda pro outro que você chega assim da análise nossa aconteceu outra coisa hoje aconteceu e quem escuta fala assim ah é você chega em casa no começo da análise putz eu falei tal coisa pro meu analista ele falou não sei o que aí sua mãe seu pai seu marido seu esposo a gente sempre soube disso a gente sempre falou disso mas é diferente quando você traz e quando o outro já sabia tanto é que chega uma hora que a análise deixa de ser essa coisa que você chega contando o que aconteceu e conta mais ninguém porque aquilo é importante é pra quem? pra você se mostrar uma interessada aquela pessoa tem o pobrezinho então Aline não sei você vai ter que experimentar o quanto você pode perguntar o lance não é perguntar o lance é assim vamos abrir mais essa porta e ver o que tem dentro não é ficar assim cuidado que não é assim mas por que? mas por que tal coisa? mas por que? até recomendo em supervisão não pergunte por que a primeira coisa que a pessoa faz quando você pergunta por que ela já assim por que quer saber isso? é muito mais da ordem do João sem braço assim ah é? mas e isso aí? ah que interessante e aí tal coisa tal coisa ah tá hum aí você estava dizendo isso e isso e aí o que aconteceu? aconteceu isso ah assim aí você vai escutando escutando aí o professor não, isso é bobeira não, por favor fale isso não, então e a pessoa é mais nessa ordem né? por que? por que? por que? por que? por que? por que? é Rodrigo você não fala da sua análise para outra pessoa por dois motivos primeiro que a outra pessoa vai achar um saco né? nota mental para a supervisão Adriana a pessoa vai achar um saco segundo motivo que é assim a análise é uma análise você já paga a análise você ainda vai falar fazendo análise com outra pessoa então é isso né? é, o por que não rola o por que é muito o por que? mas por que? não é por essa via então voltando aqui para o texto recomendação do Freud né? também sim, sim é, o Freud tem essa recomendação é às vezes eu escuto de pacientes assim ah, eu faço duas análises antes de vir para cá eu falo com uma amiga com um amigo ah, quando eu saio daqui falo também tem isso né? mas se ninguém quer saber sabe? é um negócio que é muito legal mas é seu guarda para você eu acho que isso é uma dimensão muito interessante porque qual que é uma das questões neuróticas? o neurótico não basta só primeiro que ele fique envergonhado porque tem lá um querer que ele tem vergonha né? vergonhoso, ridículo beleza aí depois que ele se autoriza na análise a não ter mais vergonha do que é ridículo para ele ele quer ficar exibindo para todo mundo mas a questão é você que está orgulhoso disso ninguém mais tem que gostar disso também então é muito louco porque a experiência de análise você passa por isso você quer universalizar o que você acha legal só que ninguém é obrigado a isso então é você tem aquele seu barato mas aquele seu barato é seu é claro que é muito mais legal pelo menos em fantasia é muito mais legal você ter a galera querendo junto com você mas não é um querer sozinho até o tem uma passagem eu vou passar o texto para vocês que até traz uma questão do ridículo que é assim do Fernando Pessoa todas as cartas de amor são ridículas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas pois é aí depois também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas as cartas de amor se há amor tendem a ser ridículas mas afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas quem me dera no tempo que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas a verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas muito legal né esse poema aqui que vai transformando o sentido da palavra ridícula então o primeiro diz que toda carta de amor é ridícula e se der amor tem que ser ridículo e depois ridículo é quem não escreve cartas de amor e depois que ridículo que eu fui por ficar preocupado com isso quando escrevi a carta de amor né então no fim das contas é essa travessia eu acho muito legal esse poema inclusive que mostra a própria experiência da vida né quando você chega lá no final da tua vida você começa a ver assim quanta coisa eu fiquei preocupado em parecer ridículo sendo que o ridículo foi justamente eu ter deixado de fazer essa série de coisas que eu julgava que era ridículo então é muito legal isso né é muito muito legal é por isso tantas cartas de amor não entregues não são entregues mas são mas chegam ao seu destino porque quem escreve e vamos mais um pouquinho você viu só a gente já passou meia hora eu nem saí do primeiro parágrafo não saí sim eu tô lá na frente então aqui ah então voltando pra cá então dessa ordem da surpresa que a gente tava falando chegamos no ridículo não sei como mas daqui a pouco descobriremos e aí vai dizer assim a questão é sempre saber em que nível se produz o agarramento do outro é preciso estar tão imbecilizado quanto se pode estar por certa maneira de teorizar de dogmatizar de se arregimentar na técnica analítica para nos ter dito um dia que uma das condições prévias do tratamento analítico era o que? que o sujeito tem uma certa realização do outro como tal claro supertalhão mas trata-se de saber a que nível esse outro é realizado e como em que função em que ciclo de sua subjetividade a que distância se encontra esse outro então vai começar agora uma grande problemática lembrando que o capítulo chama-se o eu e o outro mas esse outro aqui ele vai caminhar alguns capítulos pra frente inclusive aí ele vai trazer algo aqui do do Piaget que eu não vou trabalhar só agora vou pular esse parágrafo depois ele traz aqui a dimensão da presença de novo lembrando né que a presença então meio que interrompia as 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 associações e aí traz aqui se eu tivesse de isolar a primeira inflexão da palavra o momento primeiro onde se inflete na sua curva toda a realização da verdade do sujeito o primeiro nível em que a captação do outro toma sua função eu isolaria numa fórmula que me foi dada por um daqueles que estão aqui e que eu controlo eu lhe perguntava em que pé que está o seu sujeito a seu respeito essa semana ele me deu então uma expressão que coincide exatamente com o que eu tinha tentado situar nessa inflexão tomou-me como testemunha e com efeito está aí uma das funções mais elevadas mas já desviadas da palavra a tomada como testemunha então tem algumas coisas aqui qual o momento primeiro que você está pegando se pegar em algum lugar específico se for o contexto é caminho melhor porque senão eu não sei o que ele está dizendo deixa eu ver de novo aqui ah o momento primeiro onde se enflete porque ele está falando é Maria Carolina ele está falando aqui que o paciente está fazendo as associações tudo vai bem aí uma hora para uma hora trava né na hora que trava é a hora que a presença do analista apareceu nessa hora então ele vai explicar mais embaixo isso parece que tem um momento que acontece a grande resistência então ele fala dessa inflexão a hora que a palavra se inflete que faz esse movimento de inflexão aí ele põe de novo se eu tiver desolado a primeira inflexão da palavra o momento primeiro onde se inflete na sua curva toda a realização da verdade do sujeito temos outro ponto aqui que era um dos pontos que eu ia trazer para vocês na releitura desse parágrafo que é o seguinte o que vocês entendem por verdade do sujeito por que eu falo isso? porque vocês encontrarão vários momentos do livro essa expressão verdade a verdade em psicanálise verdade saber verdade saber e gozo verdade do sujeito e não fica tão claro assim que raio de verdade é essa? o que é a verdade do sujeito? então esse é um dos pontos para se pensar eu vou deixar aqui em aberto e eu vou enviar lá no grupo do whatsapp do telegram do whatsapp na verdade eu vou enviar lá no grupo um texto falando sobre a noção de verdade verdade do sujeito para a gente começar a pensar sobre isso no texto que eu falei do Forbes que eu vou mandar para vocês ele vai trabalhar uma coisa muito interessante sobre a articulação de verdade de saber e aí vocês vão ver na prática isso acontecer então pensando na inflexão da palavra temos um problema aí o que ele quer dizer com inflexão da palavra não sabemos porque a gente está tentando descobrir ainda toda a realização da verdade do sujeito a verdade do sujeito então é quando a palavra tropeçou ali como falam assim alguns colocam quando o ato falha aparece o lapso aparece a verdade apareceu porque o ato falho não é um ato falho é um ato bem realizado é um ato certeiro então aí que está o sujeito é no momento que a gente fosse pensar assim pensa um pouco no que o texto falou antes disse assim quando está chegando na verdade de Freud o mais profundo segredo do ser de Freud não é dita é na medida que a palavra que pode revelar o mais profundo segredo do ser de Freud não é dita que Freud não pode mais se ligar ao outro senão por sobras dessa palavra então parece que tem alguma coisa dessa ordem então essa inflexão talvez seja esse ponto que a palavra se desmonta que a palavra faz essa quebra de função de mediação por isso que ele falou anteriormente se a palavra funciona então como mediação é por não se ter realizado como revelação aí voltando revelação é justamente essa quebra aí fica o traço e diante do traço começam as associações até deixa eu ver se cabe aqui porque uma das coisas interessantes de se pensar que o Lacan vai trazer a Ellen trouxe assim verdade é o conteúdo que o paciente traz nunca pode ser tomado como verdade porque trata-se da fantasia do sujeito então mas a fantasia do sujeito não é uma verdade olha vou ter que pegar bom vai ficar cabeludo aqui então deixa eu pegar um negócio pra vocês então eu vou pegar um trecho aqui pra vocês que eu trabalhei numa é um texto que eu postei esses dias que talvez introduza aqui uma discussão e aí a gente não vai conseguir sair do capítulo 4 de novo mas paciência que é o seguinte tem uma frase agora eu não estou no seminário estou no textinho que eu escrevi e eu mando pra vocês no grupo no final da live e aí vocês acompanham vamos ver olha o seguinte chamada a verdade adquire estrutura de ficção esse título traz uma daquelas frases que é recorrentemente utilizada mas que nem sempre sabemos o que quer dizer então usa-se muito essa frase em psicanálise a verdade adquire estrutura de ficção aí você pergunta assim mas o que isso significa não sei mas ela tem um tom bonito então vamos pra eu falar aí tem aqui no dicionário encontramos algumas definições para a ficção dentre elas fingimento criação imaginária e fantasia aí eu acho que a fala da ela é interessante trata-se da fantasia do sujeito aí eu coloquei essa ficção que pode ser um fingimento criação imaginária e fantasia com isso seria possível dizer que em psicanálise a verdade é um fingimento então será que a verdade é uma fantasia a verdade então não tem por ser uma fantasia não tem validade então que é o jeito que ela colocou aqui aí vem uma resposta que está no livro do Alfredo o gráfico do desejo que ele coloca mais ou menos assim ele diz tem constrói um raciocínio bem interessante ao explicar a diferença entre diacronia e sincronia falei pra vocês no começo da live de hoje dentro do contexto psicanalítico de inconsciente estruturado como uma linguagem primeiro ele se refere a diacronia em que a função do tempo é clara uma palavra depois da outra e de outra e assim com a inclusão de um novo significante ao final de cada cadeia o sentido modifica-se retroativamente o que nós já sabemos uma palavra depois da outra depois da outra e sempre o último significante ele dá o sentido ele fecha o sentido daquele trecho de palavras daquela frase depois na sequência ao se referir a sincronia é mas a história a história da verdade não é crua o real da coisa não sei se ele é isso mas vamos tentar chegar em algo aqui na sequência ao se referir a sincronia apresenta a origem dessa palavra mostrando sua formação composta por sim e cronos né ou seja tempo sem tempo então mas você colocou eu pensei na fantasia como parte do sintoma mas isso impede de ser a verdade então mas a verdade como verdade do sujeito é uma verdade do sujeito é a verdade que é a fantasia é a verdade que é pra ele basta né é por isso que eu falo é uma expressão que nós usamos muito e às vezes e muitas vezes lemos e passamos reto tanto é que eu fiquei boa parte hoje pensando na live você ficou focar na questão da verdade porque esse é um ponto que a gente fala sem dar a usar a devida importância então vou pegar aqui voltando então falamos no sentido diacrônico agora sincrônico então você tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo ele coloca sincronia vem de sim e cronos ou seja tempo sem tempo olha que legal ler isto não resolve a questão e precisamos utilizar mais elementos que o autor traz e aí ele traz uma citação do Lacan olha que legal esse raciocínio mas a estrutura a estrutura sincrônica é mais oculta é ela e ela é que nos leva à origem então voltando lá no Freud ele tem o lapso então vamos enxergar aqui ó você tem lá a sequência dos significantes que ele está falando beleza mas quando a coisa trava aqui eu também tenho que pensar nos andares de cima que nesse único tempo outras palavras estão ali acontecendo o exemplo que eu uso normalmente é assim imagine a linha do metrô você tem a linha azul que vai do Jabacuá até o Tucuruvi certo você tem lá as várias estações Conceição Saúde Praça da Água só que chega na Ana Rosa o que acontece você tem tanto aqui mas você tem uma outra linha que passa aqui então ali você tem um entrecruzamento de linha que a um só tempo você tem uma estação mas um outro lugar que leva pra um outro ponto completamente diferente fazendo isso aqui né então Evilaire eu entendi aqui verdade do sujeito para o sujeito conteúdo dele mas eu entendo o que você fala isso mas eu não vou entender o que a gente pode pensar mais disso porque a verdade do sujeito o conteúdo dele o que isso resolve pra gente em termos de canais lacaniano a verdade do sujeito leva ele ao sacrifício do interesse pessoal o que isso significa trabalhar na realidade uns vão falar que tem que trabalhar no real da coisa não na realidade vou retomar isso não, não acho que é isso não acho que é trabalhar na realidade vamos tomar aqui ó sincronos tempo sem tempo é assim ó mas a estrutura sincrônica é mais oculta a ela é que nos leva à origem é a metáfora como aquilo em que se constitui olha que legal isso aquela que promunga o cachorro faz miau o gato ao ao com que a criança de um só golpe desvinculando a coisa de seu grito eleva o signo a função de significante e eleva a realidade a sofística da significação e através do desprezo para ver o semelhança descortina a diversidade de objetivações a serem verificadas de uma mesma coisa então ó que interessante isso aqui ó ele diz aqui o cachorro faz miau o gato ao ao então a gente na verdade não é assim se você for pensar um cachorro faz ao ao e o gato e o gato faz miau mas ele fala quando a criança diz que o cachorro faz miau e o gato faz ao ao ela dá um golpe e ela consegue desmontar a estrutura do signo ó se eu estou fazendo um monte de perguntas como está fora do que eu estou falando aqui ainda depois eu olho aqui senão eu vou sair do tema completo então o cachorro faz miau e o gato faz ao ao então assim a criança quando fala isso ao invés de dizer o cachorro faz ao 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 o gato faz miau diz o cachorro faz miau e o gato faz ao 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 dá um golpe desvinculando a coisa de seu grito a coisa da da imagem acústica que ele traz então aquilo que era o signo que colava a coisa a palavra falada o signo acústico o que acontece quando dá esse grito quebra então uma coisa é a realidade das coisas a realidade dura das coisas a realidade objetiva que seria o cachorro fazendo ao ao é isso aqui é essa colagem é essa ideia que o suicídio terá mas o arcano está dizendo que a própria criança mostra que ela ela quebra isso quando ela possivelmente chega e fala assim o gato faz ao ao e ponto final aí você pode dizer não, mas no mundo real o gato não faz ao ao não interessa mas ela pode fazer isso a criança pode falar isso então quando ela faz isso ela eleva o signo a função de significante o que é um significante? simplesmente você tem aquela palavra ali que vai depender da localização que ele está dependendo do ponto em que ele está colocado dependendo do no lugar que ela ocupa ela pode adotar uma significação e claro no lugar que ela ocupa ela vai se articular com outros significantes e esses outros significantes vão dar outro sentido e aí continuando exatamente não precisamos de um gato e do cachorro para materializar por isso que ele fala no seminário 1 precisa ter um elefante para falar de um elefante mas olha que interessante ele faz então ele tem a criança tem um desprezo pela verossimilhança tem um desprezo por aquilo que parece a verdade exatamente e coloca aqui a realidade a sofística a sofística na líquido os sofistas faziam os reis da retórica que é a arte do bem dizer que não estão preocupados com a verdade estão preocupados com vencer uma argumentação que era a crítica do Platão do Aristóteles aos sofistas porque os sofistas não tinham essa preocupação com a verdade eram simplesmente pessoas que faziam isso por dinheiro e ensinavam o outro a ganhar qualquer tipo de argumentação argumentando bem apenas então é isso que ele vai dizer então a criança meio que ela abre mão dessa de fato de ser a coisa ligada ao grito e passa assim eu monto eu amarro o meu significante do jeito que eu bem entendo porque eu consegui quebrar o signo e significante certo? aí continuando Lacan aqui nos mostra como a criança cria o significante ao romper o signo amarrado a coisa do tipo ao mal do cachorro para a miau do cachorro ocorre uma substituição metafórica que caracteriza o significante olha que legal e de aí então já nunca mais poderemos saber o que diz quando fala posto que não se trata nem de signo nem de coisas tá vendo que interessante isso? quando tem essa quebra do signo essa passagem para o significante não dá mais para saber o que o outro fala por quê? porque não se trata de signo nem de coisas mas não podemos perder de vista o problema colocado no início do texto a verdade adquire estrutura de ficção e para isso é preciso pensar num ponto e questionar outro o signo se fez significante mas onde está a coisa? aí ele coloca continuando a argumentação apresentada no texto de referência a realidade das coisas se converte na sofística da significação tá? a realidade das coisas tem muito mais a ver com a arte do bem dizer do que de fato com a coisa em si aí você começa a pensar na ideia de objeto A que é a coisa que você não vai encontrar porque não se trata de algo encontrável se trata muito mais de uma coisa a falar fala-se fala-se faz você fala fala-fala-fala-fala-fala você faz ali um contorno né? e esse esse ponto oco é justamente isso não então não importa se é real vamos pensar no Lacan né? se é real é o real do Lacan mas não importa se aconteceu de fato ou não veja que é importante isso Aline porque isso nós falamos inclusive na duas aulas atrás na última também quando o Freud fala assim será que a pessoa se lembra do sonho? não importa será que a pessoa de fato se lembra da sua infância? não importa que vai ser um ponto que o Lacan vai criticar por exemplo psicanalistas da escola britânica que vão falar aquelas coisas você não foi amado você não foi visto você aquelas coisas bem você não nasceu ainda você tem que nascer e entra em umas aspirações muito loucas que o Lacan fala que porra é essa? por isso que ele está por exemplo naquela hora ele comentou agora do Piaget mas ele traz mais coisas do Piaget Piaget aliás que foi analisado por Ana Freud que você tem muito mais ali uma pedagogia desculpa pedagogia não uma genealogia da coisa como se tivesse a gênese da coisa então ele coloca na psicanálise não precisamos levar em conta se de fato aquilo aconteceu no passado ou não se aconteceu ou não não interessa porque a verdade tem estrutura de ficção agora vamos entender um pouco isso na prática e traz assim portanto agora pronto agora nós temos o raciocínio para pensar essa frase então utilizada pelo seu efeito belo mas isso na prática como é que fica nesse mesmo texto o Eudstein coloca o Alfredo eu não sei se o sobrenome dele é Eudstein coloca o exemplo de Dora e do Homem dos Ratos ele diz assim olha olha que legal isso a verdade a verdade de Dora tem estrutura de sofisma sofisma lembra do sofisma dos prisioneiros dos três círculos nas costas essas coisas que é interessante pensar nisso que o sofisma ele traz um problema mas que é um problema que normalmente não tem uma solução tem uma dimensão que é de uma aposta que não dá para exatamente assim ah tá então é por isso que a coisa acontece então se você pensa no sofisma sofisma sofistas voltando a pensar na questão dos sofistas não está preocupado com a verdade sim bem argumentar então uma bela argumentação então aqui a verdade de Dora tem estrutura de sofisma pois ela era vítima lembra que ela era vítima da do senhor K que deu em cima dela vítima da rejeição da mãe que desinteresse da mãe vítima depois do pai que se volta contra ela que ela descobre que que ela sabe demais então leva ela para o Freud então ela é vítima mas ao mesmo tempo ela ficava ali escutando a senhor K ficava ali escutando os relatos que aconteciam então ao mesmo tempo ela era cúmplice então aqui uma verdade que oculta uma falsidade ou vice-versa no homem dos ratos acontece a mesma coisa o pai era um impedimento mas no homem dos ratos o pai era um impedimento mas o pai está morto então como é que impede se já está morto então era verdade que o pai era um obstáculo mas era inexato então veja que por isso que eu estou falando para vocês que eu acho que não é tão simples como vocês estão resolvendo a verdade do sujeito é isso a verdade é fazer tal coisa a coisa está muito mais confusa para a gente pensando por aqui me pareceu que quando ele trouxe do Freud quando o Freud então ia chegar no centro ali do seu ser a coisa tropeça a coisa fica impossibilitada então onde que nessa situação o que é verdade o que é verdade do sujeito no fim das contas aí a Ana perguntou a Ana Kutte para a psicanálise não, é simples por isso que é divertido e aí vem o pessoal que fala é a psicanálise gosta de ficar dificultando não sabe explicar ela dificulta nem perca o tempo com esses comentários que é escuta isso em tantas áreas é aquele que você pega guitarrista que toca punk aí vem um canal tocando jazz super fluido tá inventando tá fazendo nada ali sempre cai nessas babaquias enfim aí a Ana perguntou isso para a psicanálise de modo geral a rememorar não seria uma invenção? de modo geral não para o psicanalista lacaniano sim para um para Freud sim não tão claro mas para o Lacan sim a invenção de futuro agora quando você pensa na escola britânica o Innicott vai falar por exemplo do modelo do Deft algo que deveria ter acontecido não aconteceu aí é da ordem do rememorar rememorar o que de fato ali aconteceu mas o Lacan traz isso não estamos aqui atrás de uma ontogênese acho que eu errei a palavra naquela hora estou atrás de uma ontogênese se a coisa aconteceu ou não o que interessa é se a pessoa toma isso como uma verdade aí eu volto de novo nesse ponto e veja que eu não consegui caminhar muito mas no texto mas caminhar nas outras coisas naquele ponto que o Lacan fala bastante nesse texto que é o homem dos lobos quando ele é criticado por fazer uma inferência na cena em que o homem dos lobos teria visto os pais num coito atergo 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 sei lá e e aí então a crítica que é feita a Freud é que ele forçou a pessoa a ter essa memória forçou a ter essa lembrança que no primeiro momento soou como ah então é um erro de Freud mas no segundo momento e o Lacan nos ajuda a entender isso pouco importa eu quero então que eu quero que o paciente invente mesmo um passado eu penso muito com o ponto de Aquimedes não dá pra pessoa não ter passado ela vai ter que inventar ah mas não é tão exagerado assim não interessa eu preciso de um ponto no passado em que a pessoa ela possa então usar esse ponto de referência pra a partir disso se você me der um ponto eu construo uma alavanca que vai pra todos os lados então por isso que acho tão interessante isso que o Lacan traz veja como isso é próximo do Cazuza exagerado adoro um amor inventado e todo amor é inventado né precisamos fazer nossas amarrações simbólicos imaginárias pra pra dar conta disso porque se a gente for pensar ó tem um texto que diz assim nada buscava mas algo me deparar com você caiu aos seus pés mais apaixonado tem algo aí que é na hora da revelação inclusive né por que você se apaixonou por alguém à primeira vista não amou alguém à primeira vista o que causou esse efeito e aí depois que você achou aquilo achou um botão você vai construir um terno pra esse botão que você achou pessoal por isso aqui eu tenho 30 segundos pra encerrar desculpe que não finalizamos o capítulo mas acho que deu pra abrir outras questões pra mostrar como dá pra ler de várias maneiras Lacan inclusive pegando detalhezinhos daqui a 15 dias nos encontramos eu vou postar esse texto lá no grupo do WhatsApp se você quiser entrar me manda uma mensagem que eu incluo você tá bom? boa noite pra vocês até a supervisão de amanhã Adriana e é isso aí tchau tchau